Olá pessoal, tudo certo com vocês? Diego Futebol aqui Para mais um vídeo pessoal No vídeo de hoje, vou falar do Um grande confronto De duas equipes com potenciais Enormes para os próximos anos Red Bull Bragantino E Atlético Paranaense Onde você pode assistir A provável escalação, as últimas notícias E o meu palpite, bora lá? Separados por 5 pontos No Brasileirão O Red Bull Bragantino E o Atlético Paranaense Vivem uma fase invicta Mas o cenário é diferente Visto que o Massa Bruta Vem de 4 empates consecutivos E o Furacão Embalou 5 vitórias seguidas Este confronto, que já decidiu a Copa Sul-Americana Agora vale Pela sétima rodada da Série A Quando e antes será o jogo? O jogo será Em Bragança Paulista, em São Paulo O estádio No Nabi Abi Chedid Mais conhecido como Nabizão Sábado, 20 de maio Às 6h30 da tarde O árbitro será Felipe Fernandes de Lima E o VAR será comandado por Rodrigo Nunes de Sá Onde você pode assistir a essa partida? Essa partida terá a transmissão exclusiva do Premier O retrospecto entre Bragantino e a Sete Paranaense São equilibrados, mas com uma ligeira vantagem para o Atlético Paranaense Com 4 empates 6 vitórias do Furacão E 4 do Massa Bruta Agora as notícias do Red Bull Bragantino Que há 6 jogos sem vencer Mas vindo de 4 empates consecutivos O Massa Bruta só tem uma vitória no Brasileirão 2x1 diante do Bahia Na estreia da competição E a provável escalação Será Cleiton no gol Aderlão Eduardo Santos Natan Guilherme Compõe A linha defensiva No meio campo Matheus Fernandes Lucas Evangelista E Bruninho O trio de ataque Elinho Vitinho E Eduardo Sacha Vitinho que eu acho que era do Atlético Paranaense Posso estar enganando, mas acho que é Agora as notícias do Furacão Invicto em maio O Furacão foi derrotado pela última vez em 29 de abril Quando foi a Belo Horizonte Enfrentar o Galo E perdeu por 2x1 Desde então Foram 5 vitórias consecutivas Para o time de Paulo Turra Sendo a mais recente A virada por 3x2 sobre o fogão Pela Copa do Brasil O provável Atlético Paranaense Será Bento no gol Kelvin Pedro Henrique Thiago Leno E Fernando No meio Eric Fernandinho Cristian E Teranço E a dupla de ataque Pablo E Victor Roque Para o meu palpite O time do Furacão é um time muito bem trozado Um time com boas peças E vem jogando futebol melhor Então eu acredito Que pegando uma defesa frágil como a do Bragantino Eu acredito que eles vençam por 2x0 2x0 o Atlético Paranaense Mesmo jogando em Bragança Paulista Bom jogo para o Atlético Paranaense Bom jogo para o Bragantino Bom jogo para os torcedores E é isso Gostou do canal? Do vídeo? Deixe seu gostei Se inscreva no canal Diego Futebol aqui Para mais um vídeo Valeu pessoal Até a próxima Tchau